E foi preso no final de semana o homem que atirou e matou um comerciante de Paulínia no mês de maio. Ele foi localizado no mesmo bairro onde o carro da vítima foi abandonado. Márcio Nunes foi localizado pela Guarda Municipal de Sumaré após investigação, junto com a Delegacia de Paulínia. Segundo a Polícia Civil, foi ele quem atirou em Tiago Souza Penachim, que chegava na casa dele no Parque dos Servidores, em Paulínia, no dia 10 de maio. Ele foi atingido por pelo menos dois tiros. O outro criminoso que assaltou a casa foi preso dias depois. A dupla levou objetos da residência e fugiu com o carro de Tiago, localizado no Jardim Dulce.